Além de ser um famoso narrador esportivo que já transmitiu fortes emoções, Galvão Bueno é um grande empresário que sabe como investir o seu dinheiro. Mas você já parou pra pensar como vive esse milionário? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Galvão Bueno. E aí galera, meu nome é Léo Maximiano e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sabe Tudo. E se você está curioso pra saber como é a vida de luxo do Galvão Bueno, já deixe o seu like e comente sugestões de outros artistas pra gente fazer nos próximos vídeos. E claro, se inscreva no canal pra não perder nenhum videozinho novo. Então bora pro vídeo! Carreira Nascido em 1950 na cidade do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, mais conhecido como Galvão Bueno, começou a sua carreira como radialista do Grupo Gazeta. Logo em seguida, ele migrou para a televisão, já tendo sido comentarista de esportes em diferentes canais como a Rede Record, TV Bandeirantes e depois Rede Globo, onde fez o seu nome. Além de grande narrador de importantes partidas de futebol e de corridas de Fórmula 1, ele já apresentou programas e participou de reportagens como o quadro Na Estrada com Galvão. Com bordões que ficam na boca dos telespectadores e com a responsabilidade de narrar ao vivo para milhões de pessoas, Galvão Bueno certamente conquistou um grande espaço de relevância na televisão brasileira. Sem dúvidas, é preciso ter muita sabedoria e talento para transmitir a emoção do esporte. E Galvão participou de momentos inesquecíveis, como a conquista do título brasileiro de tetra e pentacampeão e o acidente fatal do piloto Ayrton Senna. Mansões Galvão Bueno é um homem que gosta de investir em propriedades luxuosas. No Brasil, por exemplo, ele possui uma bela mansão na cidade de Londrina, no Paraná. O imóvel, inclusive, já foi apresentado para o público através de um tour feito pelo próprio filho de Galvão, o Luca Bueno, para seu canal no YouTube. A casa possui um estilo oriental, sendo seu interior bastante amplo e colorido. No quarto de Luca, há, inclusive, uma parede de chroma key, onde ele pode produzir vídeos alterando o cenário. Há também na casa muitas opções de diversão, tendo uma sala de cinema completa, além de uma bela área de piscina onde Galvão pode se refrescar nos dias mais quentes. E não se sabe ao certo o preço dessa enorme mansão, mas pelo tamanho do terreno e pela estrutura da casa, estima-se que custe mais de 5 milhões de reais. E como já não fosse o suficiente, Galvão Bueno também possui uma mansão e um condomínio fechado nos Estados Unidos, no estado da Flórida. A enorme casa oferece todo o conforto que se possa imaginar, possuindo, por exemplo, diversas salas, uma enorme cozinha no estilo americano, lareira para os dias mais frios, entre várias outras coisas. Já a área externa é muito espaçosa, possuindo uma bela piscina e sendo rodeado de áreas verdes. E analisando o porte da casa e a localização, podemos estimar que o imóvel possa chegar a custar por volta dos 2 milhões de dólares, ou seja, mais de 10 milhões de reais. Além de todos esses imóveis, a filha do Galvão também possui uma belíssima casa de praia, onde a família costuma passar o Réveillon. A mansão de dois andares possui uma bela piscina e fica localizada literalmente de frente para a praia, podendo sair para tomar um banho de mar e voltar para o conforto da casa em menos de 10 segundos. Eles também costumam usufruir de luxuosos iates que não sabemos se são deles ou alugados. Fazendas Para curtir um contato mais próximo da natureza, Galvão Bueno possui algumas propriedades rurais, como a Fazenda Rio Vermelho, um belo espaço de terra onde ele pode aproveitar dias de descanso com sua família. Há na fazenda, inclusive, uma casa na árvore que contém um espaço de 44 metros quadrados. Mas, sem dúvidas, o imóvel mais surpreendente do famoso narrador é a gigante fazenda denominada Bela Vista State, localizada no Rio Grande do Sul. A propriedade possui 108 hectares e é o local onde ocorre o cultivo de uvas para a vinícola que Galvão e sua esposa desse Rê comandam, a Bueno Vines. E a casa onde a família se reúne para apreciar os vinhos de sua produção parece ser bastante aconchegante, tendo um design bastante rústico. Levando em consideração o tamanho e o preço médio por hectare, apenas o terreno deve ter custado ao apresentador cerca de 2 milhões de reais. Eu duvido que você sabia que Galvão Bueno tinha tantas propriedades. Imagina o tanto que ele deve gastar só para manter todos esses imóveis, seja com IPTU, condomínio, água, luz, caseiro, faxineira e por aí vai. E de todos esses que mostramos aqui, qual mais te surpreendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo. JATINHO Para se locomover em diferentes lugares do mundo com muita agilidade, Galvão Bueno conta com um jatinho particular sempre à sua disposição. A aeronave escolhida pelo apresentador é o modelo FENON 100 da empresa brasileira Embraer. Esse jato executivo, que é o mais usado no Brasil, pode carregar confortavelmente até 7 passageiros, oferecendo muito conforto para todos que estão nele. E para ter o luxo de curtir voos particulares nessa aeronave, é preciso desembolsar cerca de 20 milhões de reais. Além de usarem esse jato, a família às vezes freta helicóptero para terminar a viagem, levando-os do aeroporto ao destino final mais rapidamente do que se fosse de carro. E o helicóptero que eles já foram vistos usando chega a valer mais do que o jato, custando cerca de 48 milhões de reais. Ou seja, um só voo deve custar bastante dinheiro. Carros Galvão, sem dúvidas, é um homem apaixonado por automóveis. E não é à toa que ele possui uma réplica de um carro de corrida usado por Ayrton Senna em sua casa. Apesar do brinquedinho não ser um carro original, está à venda no site da McLaren, custando nada mais, nada menos que 250 mil reais. Além disso, a garagem de Galvão nos Estados Unidos conta com um Porsche do modelo Cayman 718, na cor prata, que é o brinquedinho de seu filho Luca. O automóvel é capaz de atingir a velocidade de 302 km por hora e acelerar de 0 a 100 em 3,7 segundos. E não é à toa que esse carro custa, em média, 500 mil reais. O filho de Galvão também já filmou uma Ferrari vermelha em sua garagem, que certamente não custou menos que um milhão de reais. Luxos Com uma longa carreira de sucesso, a família de Galvão pode usufruir de muito conforto e também de luxo. No aniversário do seu filho, o jornalista foi ao shopping para o garoto escolher seu presente. Galvão o presenteou com, além de outras coisas, uma jaqueta da marca Diesel, que custa cerca de 1.500 reais. Amante de F1, o narrador gosta de prestigiar o grande designer de réplica de carros. E além de comprar a imitação do carro de cena, encomendou poltronas personalizadas da McLaren, uma para o seu filho e outra para a sua esposa. Esse item em couro natural, que é bastante solicitado por pessoas do mundo todo, custa exatamente 4.290 reais. Outro luxo de Galvão que repercutiu na mídia é a harmonização de vinho que ele indicou para seu público, usando o presunto Ramon, uma carne suína que custa cerca de 7 mil reais. Outro item, que provavelmente também foi presente do apresentador esportivo ao seu filho, é uma bolsa limitada da marca Supreme, em parceria com a Louis Vuitton. A mochila original de couro na cor vermelha é bastante rara, custando a bagatela de 22 mil dólares, ou seja, mais de 100 mil reais. Depois da polêmica e os diversos memes engraçados envolvendo o presunto caro, Galvão postou um vídeo ensinando como harmonizar o vinho mais acessível de sua marca com uma mortadela que a galera gosta e que condiz mais com a realidade da maioria. Outro luxo que Galvão pode proporcionar a quem ele ama é a oportunidade que seu filho tem de fazer uma faculdade nos Estados Unidos, que custa cerca de 23 mil dólares por mês. Negócios Além de ser um grande narrador esportivo com uma carreira de 45 anos consolidada, Galvão também tem sangue empreendedor e já investiu em várias áreas. Ele já foi, por exemplo, sócio de uma equipe de Stock Car e já criou gado da raça Angu em suas terras no Paraná. Mas atualmente, a maior paixão de Galvão tem sido sua marca de vinhos, a Bueno Vines, lançada no mercado em 2009. Hoje a empresa produz cerca de 360 mil garrafas de vinhos e espumantes por ano, tendo bebidas que chegam a custar até 900 reais. Além de ter uma vinícola em sua fazenda no Rio Grande do Sul, o cultivo também está presente na Itália, na região de Toscana, onde Galvão fez parceria com os melhores especialistas desse assunto no mundo. E os planos da empresa é se tornar uma das maiores vinícolas do país, além de levar o vinho brasileiro para todo o mundo. Uma parceria que a marca de bebidas de Galvão fez com a empresa Vivas, responsável por vários resorts de luxo no país, garantem um faturamento anual de 4 milhões de reais para a Bueno Vines, vender as bebidas de forma exclusiva nos hotéis da região. Fortuna Galvão, que construiu uma bela trajetória como narrador esportivo da Rede Globo, já ganhou um alto salário de 1 milhão e meio de reais por mês. Mas com mudanças estruturais na emissora, especula-se que o contrato de Bueno caiu para 500 mil reais, o que também não é nada mal. Junto a essa redução, o apresentador foi também liberado para participar de propagandas e merchandis. Então, como garoto propaganda, Galvão tem obtido rendimento com diferentes marcas, como Serasa, Volkswagen, 99 Pop, Solar Prime, entre outras. Além disso, o empresário conta com os proventos vindos de sua marca de vinho. E apesar de não se saber qual é a verdadeira fortuna de Galvão Bueno, com todas essas fontes de renda, já dá para imaginar que ele acumulou um patrimônio multimilionário. E no Instagram, Galvão Bueno conta com 1 milhão de seguidores, onde ele está sempre divulgando sua marca de vinhos. Além disso, sua esposa é empresária, responsável por uma agência de modelos. E eu duvido que você sabia tudo isso sobre a vida do Galvão Bueno. E se você gostou desse vídeo, já deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações e comente qual outro famoso você gostaria de ver nos próximos vídeos. E se quiser seguir a gente lá nas outras redes sociais, como Instagram, TikTok, Kawaii, nós vamos deixar o link aqui na descrição. Então, até a próxima, valeu! Bora lá para o próximo vídeo, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.